Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que faz o ponto, tá? Então, eu vou usar esse fio Alice, também tem 500 tex igual mole, 200 metros, e a cor desse Alice é 8176. Vou usar a agulha número 3, mas eu vou usar a minha agulha de crochê adaptada, porque eu poderia usar a minha agulha de noque, mas como muita gente pediu pra usar a minha agulha de crochê, que eu ensino a adaptar aqui no meu canal, então, eu vou usar ele pra vocês verem como que também funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar o trabalho fazendo correntes, e essas correntes tem que ser múltiplo de 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha, 4 pra borda, 4 pra trança. 1, 2, 3, 4 pra separação, 1, 2, 3, 4 pra trança, e 1, 2, 3, 4 pra borda. Para essa amostra, eu fiz um 20 e 21 corrente, tá? Então, é só uma amostra. Vou inserir a agulha na primeira corrente, laço o fio e levanto. Vamos ter 3 pontos, 20 pontos, 4, 5, 20, né? Então, vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pontos. Passo o fio por dentro. E agora, vou subir aqui. Pegando o fio maior que vem do novelo, 4 ponto meia. 1, 2, 3, 4. 4 ponto tricô. Fio por cima da agulha, passo o fio para frente assim, laço o fio e tenho 1, fio para frente... 1, 2, 3, 4. 4 tricô. Agora, nós vamos fazer 4 meia. 1, 2, 3, 4. 4 tricô. 1, linha para frente, 2, 3, 4. E 4 meia. Veja que sobraram 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Tiro o fio de dentro. Giro o meu trabalho. Passamos o fio por dentro. Sempre procure passar esse fio aqui, bem maior do que a sua peça, e de uma cor diferente, para que não confunda o fio que você vai pegar, ok? Agora, nós vamos repetir o ponto da seguinte maneira. Se aqui, eu tenho o ponto virado para cima, o primeiro ponto eu faço meia. Venho com a agulha por cima, faço um tricô, faço outro tricô, e faço outro tricô. Eu fiz três tricô, mas eu comecei com o meio, então, eu tenho quatro pontos. Agora, nós temos aqui quatro pontos na agulha, certo? Quatro pontos na sequência. Vamos começar a fazer a nossa trança. Pulo os dois primeiros pontos, no terceiro ponto, insiro a agulha, laço o fio e faço meia. Vou no próximo, insiro a agulha, laço o fio e faço meia. Volto com a agulha nesses dois pontos que nós deixamos de fazer. Pego o primeiro ponto, levanto, laço o fio e faço meia, e o segundo ponto, levanto e faço meia. E agora, os próximos pontos são quatro tricôs, certo? Então, é um linha por cima assim da agulha. Quando eu faço assim, com a linha por cima da agulha, automaticamente, eu já jogo a linha para frente, tá? Olha, dois, três, quatro. Agora, temos os quatro meias, certo? Então, você vai vir, vai pular dois pontos, pego no penúltimo ponto e faço um ponto meia, pego no último ponto um ponto meia, volto nesses dois pontos que eu pulei, insiro a agulha no primeiro e faço um meia, insiro no segundo e faço um meia. E termino com os quatro tricô. Linha para frente. Um, dois, três e quatro. Tiro o fio de baixo. Esse ponto é múltiplo de quatro carreiras, tá? Agora, giro o trabalho. Agora, nós fizemos a primeira carreira, pegando os pontos, vamos para a segunda. Se aqui nós estamos com o ponto meia, nós vamos fazer meia. Um, dois, três e quatro. Agora, aqui nós temos quatro tricô, então, linha para frente. Um, dois, três e quatro. E seguimos, meia, tricô, meia. Então, você vai fazer seguindo a sequência dos pontos. Aonde for tricô, você faz tricô, aonde for meia, você vai fazer meia. Ok? Vamos lá. Último ponto feito, tiro o fio de baixo. Giro o trabalho e passo o fio por dentro. Então, veja como que ele está ficando. Agora, nós vamos repetir novamente. Fazendo onde é tricô, tricô, onde é meia, meia. Então, aqui, nesse primeiro, quando a gente começa, que seria um tricô, o que que eu faço? Eu puxo o fio aqui, dou uma ajustadinha e faço um ponto meia. Só no primeiro, tá? E agora, tricô. Isso pro seu trabalho não enrolar, não entortar. Três. Três. Quatro. E agora, quatro ponto meia, certo? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro tricô. E continuamos até o final da carreira, assim. Tiro o fio de baixo e giro o meu trabalho. Passo o fio por dentro. Então, veja bem, que aqui nós temos, a hora que a gente começou, uma, duas, três. Agora, é a quarta carreira, tá? A primeira que a gente colocou na agulha, a gente não conta, tá? E vocês vão ver por quê. Então, os quatro primeiros, agora, meia, né? Os outros quatro, tricô. Meia. E continuamos assim. Tricô. Terminamos a nossa quarta carreira. Agora, vamos iniciar de novo a primeira carreira da próxima cruzada, né? Que é a trança. Então, o primeiro ponto a gente faz aqui, o ponto meia. Agora, fazemos tricô. 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 Chegamos no ponto da trança. Então, você vai pular dois pontos no terceiro ponto, quando você vê a correntinha virada assim pra cima, tá? Insiro a agulha e faço um meia. Vou no próximo ponto e faço um meia. Volto nesses dois pontos que eu deixei de fazer. Empurro com o indicador assim. Pego o primeiro ponto, faço um meia. Pego o segundo ponto e faço um meia. Próximo ponto, são quatro tricô. Um. Dois. Três. E quatro. Os outros quatro. Pula um, dois, no terceiro. Levanto. No quarto, levanto. Volto no primeiro que eu deixei sem fazer. Levanto. E no último, levanto. Vamos terminar em tricô. Porque o ponto de base é o tricô. Então, um. Dois. Três. E quatro. Puxo o fio de baixo. E giro o meu trabalho. Então, veja como que ele fica do lado avesso do trabalho. E como que ele vai ficar do lado direito. Já está formando uma trança. Agora, você vai repetir por mais três carreiras o que a gente fez na carreira embaixo. Apenas ponto sobre ponto. Sem aumentar nem diminuir. Então, aonde for o tricô, você vai fazer o tricô. Aonde for o meia, você vai fazer o meia. Ok? Por mais três carreiras dessa maneira. Aí, a gente inteira as quatro carreiras. Se você fizer mais carreiras ou menos carreiras do que isso, não vai dar certo na hora de você cruzar a trança. De você fazer o ponto se transformar em trança. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui e já volto fazendo a próxima. Fizemos, então, as quatro carreiras. Então, se você contar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro. Se você contar daqui onde começou. Uma, duas, três, quatro. Tá? Então, quando a gente vem na quinta carreira, é que a gente vai cruzar a trança de novo. Então, o primeiro ponto. A gente puxa ele aqui. E... Faz o tricô, né? Dois... Três... E quatro. Depois, quando a gente chegou nessa parte aqui, você pula os dois primeiro ponto, vai no terceiro, levanta. Vai no quarto, levanta. Volta no primeiro, levanta. E vai no segundo e levanta. Veja bem, que nós não precisamos usar uma agulha auxiliar, nenhum colchete, nenhum alfinete, nenhum gancho. Porque o próprio fio, ele já segura e o fio, ele fica maleável pra você poder fazer a sua trança, o seu ponto trança. Se você for fazer... Vou terminar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos cruzando novamente o ponto. Se você for fazer um cachecol, então, você vai contar quatro pontos, quatro da trança, quatro, quatro, quatro. Então, você vai ver quantas tranças você vai fazer, por exemplo, no seu cachecol, e você vai fazer o múltiplo de quatro. Sempre terminando com quatro pontos aqui de borda. E as tranças ficam no meio, então, você vai fazer duas, três, quatro, cinco. Se você for fazer um gorro, você vai ter que medir a circunferência da cabeça, ou pegar a tabela de medida que eu tenho no meu blog. Fazer a circunferência da cabeça e fazer o número de pontos que dê a circunferência da cabeça. Então, depois é só fazer o gorro, subir e franzir. E fazer a barra também pra terminar a peça. Ok? Qualquer dúvida, vocês deixem aqui no canal e eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Então, olha como que ficou a trança. E olha o lado avesso, como que ela fica. Tá? Muito, muito fácil de fazer. É só ter um pouquinho de atenção. As laterais, ele não enrola, fica perfeita. Veja bem. Veja bem. As duas laterais são iguais e a barra também fica perfeita. Tá bom? E agora, vocês vão me perguntar, e pra arrematar? Faz de conta que eu já acabei o meu trabalho aqui, eu quero arrematar. Então, a gente põe a linha para trás, pega o primeiro ponto, passa o fio e levanta uma corrente. Vem com a agulha no próximo ponto, laça o fio, passa, põe dentro do ponto e põe dentro da corrente. Não aperte muito para que ele não fique repuxado, tá? Não fique franzido. E não deixe também muito largo, né? Pra não ficar babado. Então, olha, vamos passar direto. Passei por dentro do ponto, laço o fio, passo por dentro dele e por dentro da corrente. E assim, nós vamos fazendo até o final da nossa peça, arrematando o nosso ponto. Veja que agora, o fio não vai mais passar por dentro, porque não há necessidade mais de prender, pois esse já é o ponto de acabamento, tá? Então, se a gente terminou em corrente, começou em corrente, a gente termina em corrente. Então, venho aqui, puxo o fio, apertei e tiro o fio de dentro e o nosso trabalho está arrematado, ok? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, deixe aqui embaixo. E você que chegou até esse ponto do meu vídeo, eu gostaria que você pedisse qual o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no meu canal. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!